O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e os demais parlamentares entregaram de forma simbólica para a Associação de Praças de Santa Catarina a lei que institui o programa Escola Mais Segura. Os deputados suspenderam a sessão para a realização da cerimônia em plenário. Integrantes da entidade lotaram as galerias para acompanhar o ato. A lei é resultado de uma mobilização do parlamento catarinense e do poder executivo para prevenir e combater casos de violência nas escolas, como o ataque à creche de Blumenau no último dia 5. Uma resposta que essa casa, junto com o governo do estado de Santa Catarina, dá como forma de restabelecer a paz social em nosso território e permitir com que nossas crianças e adolescentes possam estudar com um pouco mais de tranquilidade e de bem-estar. A matéria foi elaborada e aprovada em poucos dias e acaba de ser publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado. A partir de agora, o Poder Executivo pode chamar os policiais e bombeiros militares aposentados que integram o CETISP, Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, para a proteção armada das 1.053 escolas estaduais. As prefeituras interessadas também podem fechar convênio para uso dessa mão de obra nas escolas municipais. Os integrantes do CETISP interessados vão receber pouco mais de 4 mil reais a título de gratificação e verba indenizatória. Nós temos a melhor segurança pública do Brasil, os números dizem isso. Então, esses nossos nobres policiais e bombeiros militares, que a partir de agora ele vai ter condições, se for da sua vontade, a trabalhar nos educandários catarinenses. Então, é um avanço. Agradecer também a deputada, todos os 40 deputados e o presidente da LESC, Mauro de Nadal, por nós fazer parte desse projeto. A gente tem uma medida emergencial para ajudar nessa proteção das escolas, que eu quero deixar claro, assim, para quem está nos ouvindo. Não pensem que nós achamos que o problema da segurança escolar, ele está numa arma e num policial. Mas, nesse momento de resposta, vai ajudar a acalentar o coração dos pais e mães, porque são pessoas treinadas, são pessoas que sabem lidar com conflitos de segurança, né? A deputada também destacou o esforço conjunto do Parlamento e do Governo do Estado para que a resposta à população fosse rápida. Essa não é uma iniciativa isolada de um ou de outro parlamentar. Os 40, os 40, subscreveram o projeto de lei. Fizemos aqui uma das mais rápidas tramitações de projetos de lei da história dessa casa, com o propósito único de dar uma resposta imediata para a proteção das crianças, dos nossos jovens, né? Mas, enfim, vale dizer mais uma vez que foi todo um trabalho liderado pelo presidente Mauro de Nadal. O que foi todo um trabalho liderado pelo presidente Mauro de Nadal?